Tem muita gente que acaba ficando confusa na hora de abastecer o carro, já que nos postos existem diferentes tipos de combustíveis. Mas será que essas diferenças trazem realmente algum benefício para o motor? Com certeza sim, Stefânia. Cada tipo de combustível tem suas particularidades e funções específicas, principalmente a gasolina e o diesel. Vamos entender as principais diferenças entre eles. A nossa gasolina comum já passou por modificações, com a redução significativa de enxofre em sua composição, o que ajudou a diminuir a emissão de poluentes na atmosfera. Atualmente, ela tem cerca de 25% de álcool anidro, mas o governo está querendo aumentar para 27%, o que vai trazer prejuízos para os motores que funcionam só com gasolina. É que eles não foram preparados para trabalhar com o combustível derivado da cana, que pode provocar o desgaste prematuro de alguns componentes. É importante lembrar que a gasolina comum está com os dias contados, pois a partir de julho, os postos passarão a vender somente a aditivada. Aí você me pergunta, isso é bom ou é ruim? Se você for pensar olhando para o seu bolso, saiba que vai gastar um pouco mais no primeiro momento, mas pode economizar bastante a médio e longo prazos. É que a gasolina aditivada tem função detergente dispersante e faz a limpeza interna do motor, que passa a poluir menos e não tem o desempenho comprometido. Mas entenda uma coisa, gasolina aditivada não aumenta a potência do motor do seu carro, tá? Ela faz com que o motor funcione mais limpo e de uma forma mais eficiente, e com isso pode até resultar num consumo de combustível um pouco mais baixo. Mas se você tiver o pé pesado no acelerador, não tem gasolina que vai resolver o problema de consumo do seu carro. Para os motores de alta performance com taxa de compressão mais elevada, como os que equipam os esportivos, o ideal é abastecer com a gasolina premium, que tem mais octanas. Vale lembrar que os modelos importados normalmente são preparados para receber nossa gasolina misturada com álcool, e não tem a performance comprometida por causa disso. E o etanol e o diesel também são encontrados em diferentes versões nas bombas dos postos? Houve um tempo em que o etanol chegou a ser aditivado, mas por ter baixo teor de carbono, concluiu-se que não era necessário. Já o diesel vendido por aqui é encontrado nas versões S10 e S500, com baixo teor de enxofre. Mas, mesmo assim, ele ainda polui mais do que a gasolina e o etanol. Existe a opção também do biodiesel, menos nocivo ao meio ambiente, composto por óleos vegetais ou gordura animal. Para encerrar, vamos dar umas dicas sobre o uso de combustível. Se o seu carro vai ficar parado por muito tempo, abasteça-o com etanol ou gasolina aditivada, que demoram mais para deteriorar. No tanque de partida a frio, dê preferência para a gasolina premium, que tem durabilidade maior. No tanque de partida a frio, dê preferência para a gasolina, que tem durabilidade maior. No tanque de partida a frio, dê preferência para a gasolina, que tem durabilidade maior. No tanque de partida a frio, dê preferência para a gasolina, que tem durabilidade maior. No tanque de partida a frio, dê preferência para a gasolina, que tem durabilidade maior. Tchau, tchau.